Carnaval chegando e a Mundo Eletrônico tem um monte de opção pra vocês de bebidas e hoje o Jean vai dar um monte de dica, né Jean? O que você vai passar pro pessoal? Nós temos muitas sugestões pra quem tem bom gosto, pra quem gosta de um produto diferenciado pro Carnaval ou pra qualquer época do ano, né? Nós temos aqui licores, tequilas, amarula, vodka absoluta, vodka de diversos sabores, champanhe, gin, além de toda a linha de whisky, Johnny Walker, Jack Daniels, entre outros. É só dar uma passadinha aqui que a gente tem muitas e muitas opções. Cervejas importadas também, pra quem já tá cansado de tomar sempre as mesmas coisas, aqui nós temos muitas opções diferentes. Passar o Carnaval com estilo de repente, né? Com certeza. É só procurar a gente aqui na loja que nós temos muitas sugestões de bebidas exóticas, cervejas importadas diferentes, um produto diferenciado de altíssima qualidade. Eu vi um barrilzinho da Heineken ali também, quem quiser uma cervejinha no barrilzinho pode ser também. Sim, tem. Tem a cerveja da Heineken, tem cervejas importadas. Temos muitas opções aqui, é só nos procurar. Ok, nós estamos falando da Mundo Eletrônico. Jean, vamos passar o endereço pro pessoal, porque tem um diferencial aqui também, quem quer a opção de presente, vem pra cá, porque aqui você tem uma super facilidade de estacionamento, né? E onde fica, e o telefone aqui, por favor? Fica pertinho do centro da cidade, na rua Professor Domingos Cambiado, número 597, e o telefone é o 3554-2340. Mundo Eletrônico. É, Mundo Eletrônico com opção de bebida agora pro seu Carnaval, hein? Vem pra cá! Mundo Eletrônico com opção de bebida agora pro seu Carnaval, hein? Vem pra cá!